Como é que é pessoal, boa tarde a todos e queria-vos agradecer a todos pelos 1000 subscritores. O objetivo era até ao encontro dos motovloggers, mas consegui com um mês de antecedência, por isso muito obrigado a todos, é por vossa causa que eu faço os vídeos e para me divertir um bocadinho também no computador. Mas muito obrigados a todos, os que subscreveram e os que veem os meus vídeos, muito obrigado mesmo a todos, espero continuar a fazer bons vídeos, que o pessoal curta e que venham uns 1500, também já não está muito longe, olha 1500 até ao encontro. Já não falta muito, já só faltam 300. O que é que acham? Dia 16 de Junho, o novo objetivo de ter 1500 subscritores, bora lá nessa. E pronto, muito obrigado mesmo a todos. Era isso e também falar do encontro, que o Ruben FZ já acertou aí os detalhes para a caravana que sai de Lisboa. E agora vamos lá, pera... Pronto, portanto 16 de Junho, vamos encontrar-nos no IKEA de Loures, às 7 da manhã. Ponto de encontro, 7 da manhã, para saímos às 7 e 1 quarto, depois o caminho é... Saímos de Loures, vamos para a 1, da 1, entramos nas portagens e alverca e seguimos até a Aveiras, saímos nas portagens de Aveiras e depois vamos pelo IC2. Porque segundo o Ruben, a estrada entre aqui Lisboa e ali a zona da Aveiras está um bocadinho má. Por isso, autostrada, a portagem são 2,15€, pá, não é nada aí por além e depois seguimos sempre pelo IC2. Portanto, recapitulando, 7 horas no IKEA para partir. Caravana em Lisboa, juntam-se os 5 mermães ali do Algarve, Master Rider, Orange Rider e mais não sei quem. Não conheço mais ninguém do Algarve, está-se bem. E de Lisboa vão os bacanos todos a bombar e carassos. Do Porto vem o Laranjinha e esses macacos todos. Por isso, vai ser giro, quem quiser que venha, vai ser muito a pegar, nem que seja só pelo passeio. O almoço também vai ser muito a pegar, à piscina pessoal, à piscina. 15 horas o almoço e vai ser um bom convívio, por isso, bora lá, bora lá nessa. E 1.500 até o encontro. Pessoal, muito obrigadão, está-se bem? Belo vermelho, sim senhor. Ai, estes ubaritos. Se calhar não têm carta de moto, só têm carta de carro. Olha-me esta. Foda-se, é sempre uma mena merda. É sempre uma mena merda.